Agora é oficial. A lei do Piso Salarial Nacional da Enfermagem está suspensa. Indecisão pelo plenário do STF, o plenário virtual, com a maioria dos votos a favor do ministro Barroso pela suspensão da lei 14.434 do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, se encontra suspensa. Algo que já era previsto e essa ação liminar, cautelar de suspensão da lei do nosso Piso Salarial foi movida pela Confederação Nacional de Saúde, das instituições privadas, alegando não ter fonte de custeio, possibilidade, aquela chantagem, possibilidade de demissões em massa, enfim, no qual o ministro Barroso entrou com essa ação, eliminar cautelar de suspensão do nosso salário. Então, a lei do Piso está suspensa, os profissionais da enfermagem de momento ainda não receberão o salário de acordo com o Piso Nacional. E aí vem a pergunta, né? Professor, como é que fica de agora em diante, né? De agora em diante. Bom, de agora em diante a lei está suspensa por... De agora em diante a lei está suspensa por 60 dias, onde deve-se se apresentar, para que essa nossa lei, ela tenha validade, ela seja executada, né? Precisa-se apresentar quais serão as fontes de custeio, tá? Tudo isso já havia sido esclarecido, decidido, avaliado pelos grupos de trabalho das câmaras que avaliaram o PL 2564 para saber se seria viável. Tudo isso já foi avaliado, já foi apresentado, mas a Confederação Nacional aí de Saúde, que não tem nada a ver com o Conselho Nacional de Saúde, tá bom, gente? Que fique bem claro. Entrou aí com essa ação, enfim. Então, de momento aqui, os votos que se tem a favor do ministro Barroso, então acompanharam ele, além do Barroso, né? Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, sete votos, sete votos a três, tá? Contra três, e aí a grande maioria já decidiu aí pela suspensão. Ainda resta votar aí a Rosa Weber, mas o voto dela não muda nada. Bom, agora nós da enfermagem, nós da enfermagem. É muito importante, é muito importante que continuemos mobilizados, nos manifestando, mostrando nosso repúdio contra essa humilhação que a gente passa, primeiro, de ter que trabalhar com um salário medíocre, que não sustenta a nossa família. Certo? Ter que enfrentar toda essa falta de respeito, de dignidade. Então, os primeiros a darem valor, temos que ser nós, nós mesmos. Nós temos que nos valorizar. A gente não pode aceitar isso. Nós não podemos. Se a gente continuar aceitando, a gente vai ser refém. Ah, eles ameaçam demitirem... Se demitirem em massa, eles têm que fechar as instituições. E aí é um problema deles, é um problema dos patrões. Porque eles não querem abrir mão do lucro. Eles não querem. Então, a gente tem que continuar se manifestando, mostrando o nosso valor. Claro, claro. Quando a gente pensa em instituições filantrópicas... Filantrópica vive de doação. Então, a tabela SUS precisa urgentemente de ser atualizada. E aí o repasse do governo, ele será à altura do que se usa, do que o serviço de saúde oferece. Porque hoje, a tabela SUS não paga as contas dos hospitais. Então, essa é uma questão que já vem há muitos anos se enrolando e que não se atualiza. Ok? Agora, se falando das instituições privadas, o lucro das instituições privadas é altíssimo. É altíssimo. Os convênios médicos lucram absurdamente. Muitos, muitos, pagam convênio médico, inclusive, caríssimos, e não usam o serviço. E agora eles querem jogar, por exemplo, a culpa toda na enfermagem. E não é assim. Não é assim. Então, as fontes de custeio já foram apresentadas. Basta a mobilização para votar e aprovar os projetos que já estão circulando na Câmara. Ok? Agora, com o ano de Copa do Mundo, onde, infelizmente, dão muito valor para a Copa do Mundo. Um ano de eleição. E aí fica tudo daquele jeito, tudo devagar, tudo empurrando com a barriga. Agora, nós, da enfermagem, vamos continuar mostrando o nosso repúdio a essa decisão. E lutando por todos os nossos direitos, não só o piso salarial. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês. Compartilhe esse vídeo aqui, para que todos vejam esse vídeo. Usem as suas redes sociais para se manifestar e mostrar a sua indignação. E mostrar o valor que a enfermagem tem. Greve. É necessário greve. A enfermagem precisa parar. Precisa parar. Quando a enfermagem para... Se não tem enfermagem, não tem a enfermagem espinha dorsal do serviço de saúde. Se não tem enfermagem, não tem saúde. Então, precisa de greve. Outra coisa importantíssima, aproveitando agora que vem as eleições. Precisamos votar em políticos da enfermagem. Só assim a gente vai ter força política para conseguir vencer todas essas barreiras. Todas essas barreiras. E vamos à rua. Vamos à rua mostrar a nossa indignação. Digo mais, a enfermagem não tinha que trabalhar de branco. Tinha que trabalhar de preto. Mostrando repúdio. Em sinal de repúdio. A tudo isso que a gente está vivenciando. Então, nesse vídeo de hoje, eu vim aqui trazer a decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém a suspensão da nossa lei do piso salarial de enfermagem. Continue acompanhando os conteúdos aqui do canal. Eu continuarei trazendo conteúdos para o conhecimento, para a experiência, para profissionais e estudantes de enfermagem. E continuarei também trazendo informações sobre a nossa classe. Muito obrigado pela companhia nesse vídeo. Estou muito frustrado. Embora eu já tinha essa percepção. Mas estou frustrado sim. E continuemos aí lutando pela enfermagem. Um grande abraço. Saudações. 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 Obrigado.